É isso mesmo, Tatu, a partir de amanhã, quarta-feira, a vacina contra a Covid-19 será aplicada exclusivamente nas unidades básicas de saúde de bairros de Umarama e não mais no SESC Senat, onde a imunização vinha acontecendo. Com isso, as pessoas terão mais comodidade em receber a vacina em locais próximos de suas residências. A expectativa é de que, com a vacina descentralizada, a cobertura vacinal seja ainda maior no município. Até ontem, de acordo com a Prefeitura, haviam sido aplicadas 252.085 doses de vacinas em Umarama. 98.691 pessoas receberam a primeira dose. 90.349 tomaram a dose 2, ou a dose única da vacina Janssen. 47.765 pessoas foram imunizadas com a terceira dose, ou reforço Janssen. E 15.280 pessoas já tomaram a quarta dose. Nesta terça-feira, a vacina continua disponível no SESC Senat, conforme a programação divulgada pela Prefeitura. Estão sendo aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta dose para pessoas de 18 anos ou mais, que fizeram o primeiro reforço no dia 25 de junho ou datas anteriores. No período da tarde, o horário de atendimento é das 13h30 às 16h. Em Umarama, há 10 dias nenhuma pessoa é internada para tratamento de covid, nem em enfermarias e nem em UTIs. Nenhuma morte em decorrência da doença é registrada desde março. Em 31 meses, 39.323 pessoas receberam diagnóstico positivo da doença e, deste total, 38.974 se recuperaram. A cidade continua classificada com bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde, revelando que o risco de disseminação do vírus é considerado baixo.